Só para esclarecimento, é a terceira sessão que eu assumo a presidência devido a uma licença do nosso presidente interino, José Osório de Ávila, e parece até que eu sou o presidente o ano todo e eu lasquei com todo mundo. Mas eu acho que é uma coisa do destino, parece que teve que quebrar a costela, o presidente e eu vim aqui para salvar o Dieter, parece que seria mais ou menos assim. Mas eu vou olhar com carinho, vereador Natália, vou analisar, vou conversar com o Rogério em seguida e vamos ver essa situação, nem sei quanto tem de dinheiro, não sei, mas vamos ver e vamos... O vereador vem dizendo que é 4 milhões, mais de 4 milhões. Eu nem sei porque me atento aos projetos, não aos valores, mas vamos analisar.